Fala aí galera, vamos lá, desmontagem do Toyota Yaris, vamos lá as dicas, tá aqui a capinha, você vai soltar essa capinha, soltou ela, vai ter um parafuso aqui, abre a tampinha, saca ele, tem esse acabamento aqui, que por cima vem um couro, tá vendo? Se você tentar soltar primeiro esse acabamento, você não vai conseguir soltar porque ele tá por detrás do couro, você vai soltar primeiro esse couro, você vai colocar a espátula por cima aqui, sem machucar o couro e puxar pra você, ele não sai todo, ele tem uma estrada, ele segura, liberou o espaço, você vai vir aqui pela frente, levanta, que ele vai sair, solta o chicote, E depois é só puxar, que ele tem as presilhas embaixo, soltei, ele vai vir pra mim, na mão, aí, solta as presilhas dele, é isso, valeu!